Pessoal, hoje é quarta-feira, eu estou aqui em Brasília, hoje tivemos a continuidade da eleição da mesa, mas claro, um olho aqui e outro em Minas Gerais. E amanhã está anunciado que haverá assinatura do acordo entre a Vale e o governo de Minas para que a Vale faça ressarcimento do crime que cometeu em Brumadinho. É bom lembrar que até hoje a Vale nos deve de um crime de cinco anos atrás em Mariano. Nós estamos preocupados porque o termo do acordo não é de conhecimento público. Então eu solicitei hoje ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, que não seja homologado amanhã. Que esses termos do acordo, e eu sei que o Ministério Público e a Justiça estão cuidando bem para que os atingidos tenham ressarcido os seus direitos e o meio ambiente também, mas é necessário que eles tenham prévio conhecimento. Por isso requeri que viesse até nós da Comissão Externa aqui da Câmara Federal e aos atingidos o conjunto do acordo, os termos do acordo, para que após isso aí sim seja feita a homologação e que, portanto, a assinatura e a homologação não se dê na audiência de conciliação de amanhã, mas que a gente tenha pelo menos uma semana para fazer o debate em termos dos pontos e, se for o caso, ampliar, melhorar, consertar, para que seja um acordo justo. Esperamos que isso possa de fato acontecer e estamos de olho. Além disso, estou marcando também uma audiência pública da nossa Comissão Externa. Vou convidar os atingidos, convidar o governo do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que se esclareça os termos do acordo. Passo a data em seguida a vocês.